Obrigado. 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 Mas não se passei. Até agora. Ele estava no arroz. E ele estava no arroz. 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 Eu vou te dizer. Quando você veio? O que você veio? Eu saí de fora. Eu saí de fora. Eu saí de fora. Eu na a casa de 2 dias. O professor de qual vocês tinham passado a primaveram Corarenalina. Eu estava no arroz. Você foi no arroz? Emuns estava feita. sim. Eu ballava mahalo. Euei minha assets já era 항 três vezes. E com a gente onde me assistia. A Böyle matára continuaria. Eu vous lembro pra cuidado. Mas você disse. Que você cần atendê a 18 ambzoneira? 고요 R$15,000. Você não poderá, senão que você 500 gr, Eu não tinha razão para ele ter uma imagem. Eu não tinha razão para ele ter uma imagem. Não dê a minha casa. Você não tinha razão para ele? Eu tinha uma casa para ele que estava em casa. Eu estava em casa para ele. Eu estava fazendo um trabalho em casa. Eu estava em casa durante 19 meses. Você acredita em um alarmo, e já se tornou para pegar isso. Nós somos abençundae. É isso aí? Você tem que me abençunda. Você tem de mim na frente? Sim. E quando eu estive abençada, você faz com o caminho. Você não tem o problema. Se tornou a princípio de um saldígena, você não faz o saldígena, você não faz o saldígena, você faz o saldígena. Você faz o saldígena, você faz o saldígena. Não. Você faz o saldígena. Não. Você faz o saldígena de uma doença. É assim que a gente tem oração de um saldígena. Sim, por isso, o cara dele não chegou a qualquer coisa. Certo, não é que ele estava. Como ele estava? E não foi uma coisa difícil. Sim. Não foi difícil. Isso significa que quando ele chegou ao corpo, ele começou a fazer o meu corpo. Sim. Quando ele estava a ferramenta, ele estava a ferramenta para você ter uma coisa de sensação. Sim. Ele estava a ferramenta. e aí a casa do meu pai não tinha medo e era o bairro e somente a gente para fazer isso quando a casa era grande e aí agora o bairro e o morrer e o morrer e o morrer Eu não sei se não consigo ver a minha vida Eu não sei se não tenho nada Eu não sei se você mora Eu não sei se não se você mora Eu não sei se você morar Eu fiquei eu Eu moro Quando você mora? Eu moro de 1.5 ou 6 horas 1.5 ou 6 horas? 1.5 ou 8 horas Eu moro de 5 horas Eu moro de um mês E não pedi-nei de lá. Não pedi-nei de lá. Em terminiar que depende de lá. Isso é como se lembra. Isso é uma feeda. E nesse momento, vamos lá. O bairro, não. Os bairros estão em lição. Por quê? Você precisa. Eu tenho um filho há 8 anos, que eu queria que ele tenha 4 anos e mais. Não me lembrou nada. Isso é um filho que eu gostei de fazer uma coisa. Sim. Sim. Mas eu não tenho um poder de fazer um alimento para fazer o alimento. Eu disse que ele tinha um alimento para fazer o alimento. Então, nós temos um alimento todo. Não tem nada. O que é o alimento? O alimento. Sim. O alimento é o alimento. Sim. 0-7-1-0-4-6-3-1 1-0-7-7-1-0-4-6-3-1 1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1-0-7-1 nós temos que fazer um n watinha suicide o mais o mais esse pai ou a atriba que o homem Então, como eu falo Eu tenho uma relação muito forte com o filho Obrigado por assistir e até a próxima